Cara, o cara tava tentando passar a jungle, mano. Pode ser A, hein? Petrus, peguei. Na frente da jungle. Virou liga. Peguei ele. Vamos lá. Esse grupo só tem merda! Só tem merda! Olha, não tem lena nessa lobby. Passou, passou. Fora. Uns dois horas, dois horas. Ai, amassado. Ai, amassado também. Toma o tiro do MK, mano. Que ódio. Não, acho que não. Vários meios. Eu tô rato. Subi na janela, talvez, Pedrinho. Eu escutei janela, eu acho. Chegou o mercado, mercado. Mercado, van e bombe. Mercado, van e bombe. Bombe e mercado. Boa. Na sua direita, Flo. Boa, guys. Nossa, que cara bom. Janela, janela, janela. Você passa aéreo, Flo não pega. Ai, vai com o meu janela. Mano, 10 de vida, velho. Tá de jungle, eu acho, mano. Como é que não é mesmo, aí? Ai, mano. Se ele cair, se ele cair. Boa. Palácio, palácio. Palácio, meu. Zic. O cara tava tentando passar a jungle, mano. Pode ser aí. Petrus, peguei. C4, C4, C4. Eu acho que eu descubro, Pedrinho. Pode vir pra CT. Na frente da jungle. Liberou a liga. São dois guys. Tapa o janela, tapa o janela. Tem um up base também. Malaram B. Mas já caiu na B, galera. Caiu não. Voltaram, voltaram. Dois, dois de cima, dois de cima. Esse moleque é muito bom de 350, velho. Perigo, eu não acho que o cara. É, são muito bom de 350, velho. 91 em 9, bicho. Mano, tem perto da diga aqui, viu? Mano, eu vou já, né? Não vai subir, não. Não, tira, mano. Como? Vou dominar o palácio. Tá com isso aí no meio. Pode girar aí, ó. Gira aí. Tá pulando lá, pegando info. Peguei um liga. Tinha meio, boys? Tinha. Eu matei... Nossa, dois de liga, dois de liga. Eu tenho TV, eu tenho TV. Cravei, cavei. Eu tenho um palácio, então. Eu tenho um palácio. Peguei um liga. Sobe ele. Outro até. Outro até. A caverna é minha. Cuidado palácio, tá? C4 é minha. Tá, eu liga agora. Eu matei... Eu tinha dois de liga, mas eu acho que o cara saiu... E o saiu correndo. O molotava a caverna, MK. Tinha. Você era pra boa, cara. Toma. Para este Ivan. Para este Ivan. Para este Ivan. Ivan me matou. Que isso, véi. Que cara imortal. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Bang por cima, MK. Ah, matou. Tá seco, tá seco, tá seco. Não tem como ele mirar em 3, mano. Tem se ele ir em outro lugar. Só se vocês erraram os 3. Ah, vai tá 1. Vai tá 1. Meu timing é bom, não é, mano? É no timing bom, pio. Eu já sei o timing. Eu ia morrer mais. Pedrinho confiou. Pedrinho confiou que eu tava mirado, mano. Pedrinho confiou. Não, eu confiei que o cara viria se eu puxasse a granada. É droves que foi lá ligar. 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 Ah, c4 calmei, tá? Vai passar L aí, talvez. Vou virar, Pedro. Passou L, c4. Ai, cara, buguei. Eu travei, mano. Eu travei. Ah, ct outro. Eu travei, mano. Que porra. Toma o mercado. Mercado. Valeu, valeu. Ah, mano. Tomando coi. Aí eu fui olhar ali, mano. Eu apertei o control. Sei lá o que eu apertei, mano. Que eu dei um passinho a mais. Contato ou explode? Contato, contato. Ó o Bralele. Ó o Pedraves que vindo o rato, ó. Cara, me desligitei, me. Nike no terra. Smokei. Tô bangando, hein. Tô bangando, hein. Bangando. Ele tem. Ai. Vou pegar tudo aqui. Boas pôs, caralho. Vou olhar esses level. Caralho, mano. A gente tá humilhando nos caras, velho. Nossa, eu entrei no bomb ali igual um trator em modo de demolição ali. Um trator em modo de demolição. Eu entrei ali igual um trator em modo de demolição. Um cara no bomb ali. Palácio? Palácio? Eu e Pedrinho tamo no reforço, hein. Tá, mas tá idói só sabe. Eu faço o smoke a becinha ali da frente. Só vai. Vamos fazer. Alguém faz a outra aí. Eu e o faz. Não sabe pra ver. Nossa senhora. Ninguém fez nada. Fudeu. Não tem jungle. Eu amo mesmo. Bunga, bunga. Eu vou agassar esse outro palácio aí. É isso. Eu desbloqueei de aí, mano. Desbloqueei de aí. Ai, ai, ai. Tem um na smoke. Eu achei que ninguém tinha feito. É, eu sei, meu filho. Eu vi qual que você não quisera e fui. Vai, vai, vai. Faz, faz. Smoke a CT e planta fechada. Tem mole do flow. Tem mole do flow. Ai, você só não precisava fazer isso, mano. Esse cara tava indo, velho. Vai ter dois CT. Dois CT. Faça a mágica, Pedrinha. Um league, dois CT. Nossa. Ai, valeu. Valeu. Tô causando aqui, cara. Pode tá em cima do palango. Pode tá em cima do palango. Tá, eu vou limpar. Corpo da... Peguei um jungle. CT, mano. Nossa senhora. Eu tô com uma ideia de HP, mano. Beleza. E aí? Você quer que eu faça o que com isso? Sei. O que você quer fazer, ué? Vamos conversar. Não, tem um jungle. Foda-se. Isso, MK. Que isso? O que você quer fazer? Você quer me guardar? Quanta, então. Morreu. To entendendo. Ó, vou pagar CT. Peguei. Aí, eu trollei. Tinha matado o cara. Nossa, mas esse... MNG aí é paciente, hein? Eu tô sem esboca. 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 Eu tô sem esboca aí, vai. Desbauta o cocô, mas dá pra ir. Cala a boca, p***. Cala a boca, p***. Eu sei que vai entrar, né? Desgraçado. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Calma, calma. Como é que eu vou sair? Sai. Só andar pra direita. Banguei. Tá CT, mano. Banguei. CT, CT, CT. Vou levantar. CT é todo meu. CT é todo meu. Amassa, Pedrinho. Tá aí? Não sei. Deve tá. Cadê assim? Pedrinho. Pedrinho. Você que pinou, né? O Pedrinho abri, wei. Ué, eu abri. Você morreu muito rápido, de graça, pro cara, mano. Mas aí, vocês estão exigindo. Eu faço, mano. Eu não toco fácil. Eu não sei. É, vem no... Mano, acho que tem um Liga com 10 HP, mano. Janela aí. Diogo ou comece? Diogo. Um L abriu. Ô... Cadê, Pedrinho? Eu tô com um... Vai correndo pra B1. Vai correndo. Ah, é. Nossa, ele já voltou aqui. No fio ainda. Fazer smoke janela, mano. Não faz passagem não, velho. Morreu dois caras na passagem. Ué. O problema é que só... Só dois sabem fazer. Bora. Vamos ali. Ah, vou deixar o meio, mano, com a MK. Dai, eu vou cair. Mano, rushou o rato, cara. Os caras vão achar que eles vão ter a info toda da B aqui. Não vão ter porra nenhuma. Se eu ia fazer barulho. É, se o Ian não fizer barulho, né? Matei meio. Era o da B. Era o da B. Era o da B avançado. Era o da B avançado. Entrei. Eu caí. Olha o pezinho, mano. Quero esse cara malotado em lugar nenhum, rapaziada. O P.T.U. passou. Mercado é meu. Janela morto, mano. Mercado é seu? Quase minha. Mercado é meu. Olha... Olha ele só. Ian, te vi a encefala. Tô segurando a galera, meu. Tá. Olha ele só no... Tá bom. Vamos no mercado. Mercado. Ah, eu saí. Vou mirar o mercado. É da janela, mano. Bota em qualquer lugar. Mercado, mercado. Ai, ai, ai. Você passou a pega? Eu deixei passar. Nossa senhora. Tem ouro, amado. Tem ouro, amado. 27 fotos. O moleque straifou oito vezes na tela dele. Pisquei, mano.